Inclusive, eu quero te perguntar, você já parou para pensar que a habilidade de ser colocada no lugar do outro não é algo que a gente nasce predisposto a praticar, será? A empatia, gente, é a capacidade da gente sentir e compreender as questões que envolvem a outra pessoa, né? E a gente pode, claro, desenvolver, estimular isso de outras formas. Na infância, por exemplo, é possível a gente ensinar as crianças a se preocuparem com os outros, com vários exemplos, né? Para a gente conversar sobre esse tema, que é bem legal para a gente aprender e você também ensinar as suas crianças, eu recebo aqui a psicóloga Maria Laura. Bom dia, Maria. Oi, Dani. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos lá. A gente escuta falar muito em empatia, né? Tenha empatia, seja empático. Aquela pessoa não é empática. Explica para nós, então, o que é empatia, Maria Laura? A empatia, Dani, ela pode ser vista como essa nossa capacidade de sentir pela perspectiva do outro. Então, a gente vai se afastar um pouquinho daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, para ver como o outro sente, como o outro acha. Tá. E por que ter essa habilidade é tão importante para o nosso crescimento pessoal? Eu penso que nós somos seres sociáveis, né? O ser humano, em certo nível, ele depende do outro. Nós convivemos todos juntos em sociedade. Para que essa convivência dê certo, é importante que eu saia do meu lugar de individualismo e considere o outro. Considerando o outro, eu consigo ser empático. E sendo empático, eu contribuo para uma convivência mais leve, mais tranquila, mais cooperativa e respeitosa. E todo esse comportamento também ajuda a diminuir comportamentos antissociais e violentos. E como que a gente pode começar a desenvolver a empatia com as crianças? A empatia, ela é considerada uma predisposição que a gente precisa ir estimulando e desenvolvendo, né? E na infância, eu penso que é importante a gente pensar no primeiro ambiente que a criança tem contato, para ela começar a aprender sobre ela e sobre o mundo, que é o ambiente familiar. E ali ela vai aprender sobre a empatia, né? Como é que essa família trata um e o outro, como que essa família se relaciona, conversa, como que essa família trata essa criança. A forma como essa família se dá, vai ensinando a criança como ela deve ser e como ela deve agir. Então, acredito que pela via do exemplo mesmo. E tem situações e isso... Existe alguém que não tem uma predisposição para ser empático? Tem estudos que falam das pessoas que têm o transtorno antissocial, né? Conhecido como psicopatia. Que ela vai ter alguma disfunção cerebral nessa parte que aparece do cérebro em relação à empatia, há algum déficit ali. E aí isso pode afetar na forma como ela vai sentir a culpa ou ser empática. Mas, e aí com o tempo, é possível estimulá-la e mostrar isso? Ela consegue compreender ou não nesse perfil? É uma área de estudo para saber se dá para estimular ou se realmente é um déficit que a pessoa não vai conseguir desenvolver. E ajudar a criança a compreender as próprias emoções, contribui para aprender sobre a empatia? Com certeza, porque as emoções, elas andam junto com a empatia, né? A emoção do outro me causou uma emoção e assim eu consigo ser empático. Então, se a gente vai ensinando as crianças a reconhecer o que ela está sentindo, a nomear o que ela está sentindo e a partir daí lidar com aquela emoção, é mais fácil dela perceber isso no outro. Perceber o que o outro está sentindo e conseguir ser empática. Vamos dar alguns exemplos, né? Também de algumas ferramentas que podem melhorar essa compreensão. Porque de repente, as pessoas ficam tão preocupadas com algumas situações que podem ser tão mais complicadas e às vezes são coisas simples. Dá algum exemplo para nós, Maria Laura? Trabalhar a emoção nas crianças? Eu sempre falo que todo lugar é lugar de aprender, né? Então, a gente pode ir aproveitando as oportunidades que a criança dá. A brincadeira ou faz de conta, a fantasia que ela desenvolve quando ela cria personagens, ali ela vai criando emoções, ela vai sentindo a emoção na brincadeira. E isso é importante para ela aprender, né? Livros infantis, filmes, vídeos de animação que trazem a temática da emoção através dos personagens, também é bem importante. E eu acredito que uma ferramenta fundamental é a forma como os adultos tratam essa criança em relação à emoção dela. Se ela é ouvida, se ela é acolhida, tudo isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. É interessante. Então, se uma criança chora, como que é acolhido esse choro? É isso que você quer dizer que faz a diferença? Por exemplo, se a criança sente raiva. Raiva não é muito bem visto socialmente, né? Então, se ela sente raiva e alguém fala para ela, você não pode se sentir assim, uma criança bonita não sente raiva, engole esse choro, né? A criança não vai deixar de sentir raiva na vida dela, mas ela vai aprender a guardar essa emoção. Muito bom. E ir guardando as emoções não faz bem para ninguém, né? Agora, se essa criança é acolhida, vem cá, o que está acontecendo? Por que você está se sentindo assim? Isso se chama raiva. A gente sente de vez em quando. Vamos ali tomar um ar, vamos acolher essa criança. Isso faz uma grande diferença na vida dela. Ainda mais quando piora, né? Hoje em dia, ainda bem que está melhorado isso, quando é como os meninos choram, né? Também, né? Por que você está chorando, engole esse choro, menino não chora, mas que fraqueza é essa? Ou seja, ainda olhar para aquele sentimento e ainda menosprezar o sentimento, né, Mariela? Isso vai ensinando a criança a fazer o mesmo. Então, para ela se aceita nessa família, para ela se aceita na sociedade, ela vai entendendo que ela não pode demonstrar, que ela não pode se emocionar, que ela não pode chorar, que isso é bobeira. E a gente se emociona, né? Isso é natural. É claro, gente. Isso faz parte. Precisa chorar, precisa sentir, né? E aí que está, né? Esse processo dela começar a ter empatia. Ou seja, se o coleguinha chora, o que ela vai pensar? Vai acolher. Se ela prende... Então, dentro do exemplo, né? Que você por dentro de casa, os pais falam para ela, criança não pode chorar, criança não pode brigar, não pode sentir raiva, né? Não pode sentir. Se o colega chora, ela também vai achar que a bobeira não vai conseguir ser empática. Agora, se em casa acolhem esse choro dela, quando ela ver o choro de alguém, possivelmente ela vai acolher também. Tá vendo, gente? Isso é empatia. Ensinar em casa. Ou também você ser empático com os seus próprios amigos, com as pessoas da sua relação. Compreender. Olha como você olha para os sentimentos do outro. Comece por aí. Acho que já é uma boa avaliação, uma boa análise, assim, para você... É um autoconhecimento, né? Para você fazer para você. Como eu enxergo a fala do outro, a expressão, os sentimentos do outro, a reação das pessoas. Como eu enxergo. E é fundamental, né? Como a família, principalmente os primeiros anos de vida, como isso é introjetado em cada criança, né, Maria Laura? A gente, muitas vezes, acha que a criança não está prestando atenção, que ela não entende, que ela não vai notar, mas ela nota. E muito mais, né? Muito. Ela é muito atenta, o exemplo de casa, com certeza, tem uma influência muito grande na vida dela. Sim, então, por isso que é importante, essa questão da empatia. Porque, às vezes, as pessoas confundem, né? Achar que a empatia vai lá, dá um quilo de alimento, então, lá, ó, a pessoa está sentindo fome. Tem uma diferença, né, nessa questão. Tem. Às vezes, ela pode ser confundida com a simpatia. Então, vamos explicar. Qual a diferença da empatia com a simpatia? A simpatia, ela pode ser mais uma afinidade, uma concordância com uma situação, com uma pessoa. Ela não faz isso de se colocar no lugar do outro. Já a empatia é mais profunda. Eu faço esse exercício de sair um pouco do meu lugar e ir lá me colocar no lugar daquela pessoa. Então, como é que é sentir fome e não ter o que comer? Eu tenho, né? A pessoa tem. Ela imagina na realidade dela. Mas, se ela sai da realidade dela, como é que é a realidade do outro? Como é que é estar ali? Como é que é sentir aquela dor? E aí, isso parte, isso leva a gente para a ação. É. E em outro ponto de vista, também olhando por outro lado, tem muitas crianças que ensinam muito os pais, que é diferente. Olhando por esse exemplo que você deu, o pai está com a criança dentro do carro, aí a criança vê alguém na rua e fala. Pai, que triste, que triste, essa pessoa está passando frio, está passando frio, está passando necessidade. Ah, esse daí é assim mesmo. O cara, sei lá, vai xingar, ainda acha ruim. Ou seja, o pai ou a mãe perceber esse nível de empatia do filho, né? Que também pode ser mudado para o adulto, não dá? Dá, porque a criança, ela ainda não tem toda essa carga social que o adulto vai aprendendo. Ela ainda não aprendeu a julgar. Ela não aprendeu sobre o preconceito que existe na sociedade. Então, ela vem pura, né? Ela vem com a empatia, ela vem com esse olhar carinhoso para o outro. Principalmente quando ela tem esse carinho em casa. E as crianças ensinam muito para a gente, né? Se os adultos estiverem atentos ao que ela diz, eles vão aprender muito com elas, com certeza. Verdade. É importante aprender, né? Perceber realmente o outro. Vamos falar um pouquinho desse exagero também, né? Porque tem gente que acha que aí precisa ser empático de uma maneira que ela se perde. Tem isso também? Quando a gente começa a se abandonar, nesse sentido, e aí a gente começa a colocar só o outro como o centro da nossa vida, isso também é um problema. Eu sempre costumo falar que a gente precisa encontrar o equilíbrio para tudo. Então, ser empático com o equilíbrio também para que você não se abandone, porque você também precisa de cuidado, né? Isso é importante. Tudo que a gente for fazendo, conseguir fazer com equilíbrio. Se considerar e considerar o outro. É isso aí. Tudo com equilíbrio. Gente, o sucesso de tudo na vida é ter equilíbrio. E equilíbrio é ter algo e também não ter. É saber essa medida certa para você. O equilíbrio é o seu, não o do outro. Cada um tem o seu. Mas a empatia, desde um ponto que você, como a Maria Laura disse, para que você não se anule, mas também para que você não deixe de pensar no outro. Por isso que é importante a gente ensinar as crianças, que é o futuro, a todo momento, a todo dia é um futuro com as crianças. Maria Laura, muito obrigada. Foi um prazer receber você aqui. Prazer é meu. Que bom. Aprendendo sempre, né, gente? É uma espécie. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Que bom. Que bom. Obrigado.